MÚSICA 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 Não me sentirei, não me sentirei Abriu um ventinho todo Morava numa casa doca Andava o caminho todo Sua vida era porta Abriu um ventinho todo A brilha encontrou E tudo que era pouco Jesus sentiu em fogo Abriu um ventinho todo Morava numa casa doca Andava o caminho todo Sua vida era porta Abriu um ventinho todo Abriu um ventinho todo A brilha encontrou E tudo que era pouco Jesus sentiu em fogo E tudo que era A USionista Era o mundoязro Ela era o mundo Espir studio Tem uma abraço Gostinha